Música Olá, eu sou Carla Vatier e você acompanha a partir de agora o programa Por Dentro do Governo. Ser solidário e ajudar o próximo, essa atitude também faz a diferença na área ambiental. Atualmente, mais de 1.300 voluntários atuam em 133 unidades de conservação. Para o presidente do ICMBio, Ricardo Soavinski, o reforço dos voluntários ajuda a aproximar a sociedade do trabalho de conservação dos recursos naturais. O voluntariado é um programa que o ICMBio criou e também está indo muito bem. A maioria dos editais que fazemos para voluntariado, tanto nas unidades de conservação como nos nossos centros de pesquisa e até na área de administração do Instituto, sempre aparecem muitos candidatos. Isso é muito bom, não só para nós, pelo trabalho que eles nos ofertam, ou seja, nos ajudam nas nossas tarefas, como também, logicamente, para a formação, principalmente quando são estudantes que acabam aprendendo também muito com o trabalho. E tem mais um significado ainda. É uma forma também da sociedade, por meio desses voluntários, participarem do dia a dia da gestão das unidades de conservação, ou seja, de um parque, de uma reserva, de uma reserva extrativista, de um projeto de pesquisa, de um projeto de manejo de fauna, e com isso levar esse conhecimento para o seu meio de vida, ou seja, a sua roda, os seus familiares, seus amigos. E dessa maneira é mais uma forma de aproximar a sociedade dos trabalhos de conservação da natureza. E você tem dúvida sobre algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério? Então escreva para a gente, por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto